E aí, rapaziada, estamos juntos aí pra mais um vídeo, pós-jogo completo já tá lá no Avante Palestra com mais minutos, aqui eu quero focar nos pontos principais, o ponto-chave, acho que fica um vídeo mais dinâmico, lembrando, já passou lá no bolão da TV Viverde, link tá aqui nos comentários, um bolão só com jogos do Palmeiras valendo prêmios, TV, caixa de som, pipoqueira, caixa Bluetooth, entra lá que você vai gostar, se cadastra, vem jogar com a gente, beleza? Bom, jogo acabou 2x2, dos males o menor, tabu mantido, seguimos aí sem perder pro Corinthians, mas o gostinho amargo que fica de você buscar uma virada, ceder um empate, da forma como foi, acho que no segundo tempo o Palmeiras vinha fazendo um grande jogo, nosso time titular vinha tomando conta dos espaços, o meio campo bem, entendo que o Gabriel Menino ainda demonstra algumas inconstâncias, mas cara, não acho que ele precisava ter saído, não acho que o Hendrick precisava ter saído, então pra mim, quando o campo secou e os times começaram a jogar mais futebol, o Palmeiras foi muito superior, como time, já é um time muito mais formado, muito mais pronto do que o Corinthians que tá no início de trabalho, então acho que o Palmeiras conseguiu mostrar a sua superioridade nesse momento, mas cara, depois ali do lance do hipotético pênalti ali, que, putz cara, pra ser sincero, eu não marcaria, mas os juízes marcam direto esses pênaltis, né, então é difícil a gente entender o que é pênalti de fato, e o que não é, mas enfim, a partir daquele momento o Abel começou a mexer no time, eu acho que o Hendrick não precisava ter saído, o Hendrick tava jogando bem, tava incomodando bastante a defesa do Corinthians, ele tira pra colocar o Breno Lopes, sendo que antes quem vinha entrando direto é o Giovanni, então não entendi patavinas dessa troca, e aí cara, aquela duplinha premiada no segundo tempo, aliás, na segunda troca, a Tuesta entrando, o Jailson entrando e o nível técnico do Palmeiras decaindo, o nosso meio campo tava tomando ponta do jogo, e depois, com essas trocas, o Palmeiras criativamente morreu, e depois que a gente tomou o empate, eu tava rezando pra terminar empatado mesmo, porque eu sabia que, cara, era muito difícil que a gente fizesse o terceiro gol aí, um ataque desfigurado, né, depois com o Breno Lopes, Giovanni e Rony, o meio campo totalmente reserva, com a Tuesta fazendo o homem de frente, Jailson e Zé Rafael, Jailson jogando abertão ali num lado, totalmente perdido na marcação, lento, pesado, e o Atuesta é aquela coisa, né, cara, tô aqui rezando, né, pra gente ter uma sequência boa desse cara, mas é difícil, né, então, se é pra diretoriano trazer reforço, se é pra continuar negligenciando jogadores, o que tá claro pra todo mundo já há um bom tempo no nosso banco de reserva, cara, que use a base, mas não dá pra toda troca, o nível do time decair desse jeito, né, o Palmeiras vinha fazendo um grande jogo, o titular não tem muito do que reclamar do time, cara, o time tava bem, mas aí, com essas trocas, a gente foi decaindo, 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 e de novo, eu acho que é um misto de coisas, na minha opinião, um timing errado do Abel pra mexer, mas, é, também, a gente tem que olhar pra qualidade do banco e entender que quem entrasse ali pro segundo tempo não melhoraria muito o time, pelo contrário, pioraria, né, então a pergunta que fica é, até quando a gente vai depender desses caras, até quando a gente vai esperar o Atuesta acordar, o Jailson acordar, esse jogo, assim, cara, não valia praticamente nada, é uma fase de grupo de campeonato paulista, vale pela rivalidade, vale pra você zoar o teu parceiro no trabalho, no dia seguinte, mas pra campeonato, pra temporada e tudo mais, não valia, né, o que vai valer é um possível reencontro numa semifinal, numa final, ali, é, a parada realmente pega fogo e ali que vale mais, né, mas, bicho, eu já tô falando isso há muito tempo, velho, não sei se eu tô sendo crítico demais ou se vocês concordam com o que eu tô passando aqui, porque há muito tempo eu já venho falando do nosso banco de reserva, cara, o time titular, é muito forte, o time titular é muito bom, o Palmeiras é um time muito cascudo, muito eficiente, muito frio, né, toma gol e não se abala, vai buscar virada, vai buscar resultado que precisa, mas, cara, quando precisa trocar o banco de reservas é sempre uma calamidade, né, não tô reclamando disso por causa do jogo de hoje, porque o jogo de hoje não valia muita coisa, eu já vim reclamando disso há muito tempo, né, eu quero saber a sua opinião em relação a esse assunto e quero saber de você, você acha que o Palmeiras venceria o jogo se o time tivesse continuado mesmo? Na minha opinião, teria. Deixa aí nos comentários, quero saber, valeu.